DRAGON ADVENTURES Para apresentar as novidades da temporada 23 Junto com o DRAGÃO FLOR SELVAGEM CRYSALON Que no caso é esse aqui Que vocês podem ver Com cores bem vibrantes Inclusive que no design oficial Tem essa coloração rosa Que vocês podem ver justamente no pedestal Essa temporada 23 tem uma temática tropical E reutiliza os itens da temporada 11 Trazendo alguns acessórios de volta Assim como a poção de preset da ruína E o poção de tema tropical Tem alguns itens que não voltaram Como a mochila da lagartixa Podem ver nas minhas costas Mas para compensar a gente tem esse dragão completamente novo Mas se vocês quiserem ver Justamente os itens que não voltaram Nessa vez no evento Vocês podem ver o meu vídeo Em que eu cubro as novidades da temporada 11 Que eu cheguei a cobrir Sem os eventos que aconteceram lá Durante aquela temporada Então está ali para vocês darem uma olhada E uma conferida se vocês tiverem Curiosos sobre os itens faltando E bom Começando justamente com as animações Nossa animação dele andando Vocês podem ver Essa animação dele correndo Vocês podem ver que na verdade ele só dá uma acelerada E solta uma onda de vento para trás Usando como um dash Para deixar para trás muitas ameaças Ou avançar em inimigos A animação de voo dele Na verdade não é uma animação de voo Sim uma animação de pulo Já que ele não tem asas para voar Ou magia para levitar Então ele simplesmente só solta um super pulo Aqui vocês podem observar Que vai justamente bem alto Não chega e é tão alto o bastante Para parecer um voador Mas é um pulo bem alto E com isso basicamente terminamos As animações básicas Mas deixa eu desmontar aqui Para deixar ele mostrar a verdadeira última animação que ele tem Que no caso é dele dormindo Então deixa eu dar o bichinho de pulo dele E aqui Como vocês podem ver Ele na verdade não chega nem a deitar Ele só fica sentado E começa a descansar Ele só fecha os olhos ali Bom, deixa eu acordar o nosso amiguinho aqui Pronto E galera Uma observação sobre o Chris Salon É que ele deixa essa fumaça Pela boca Que no caso é para parecer um pouco um pólen Porque como uma flor Ele tem esse design que emite Essas poeiras Amarelas Que é justamente o pólen que o dragão gera naturalmente E apesar disso Não é envolvido com o elemento do dragão Pode ser amarelo Mas eu solto o elemento da água Como eu mencionei No final das contas Eu meio que Eu meio que não tenho uma relação Com o elemento Ou com o dragão aqui O pólen É só justamente naturalmente do dragão Mas pode ser conectado também com a cor Já que eu sou laranja, verde e amarelo Que são cores bem vibrantes assim em geral Bom Agora sim Saindo de perto aqui Daquela região E Agora mostrando as mutações Do nosso amigão Que você pode ver inclusive No desenho oficial Que está tudo em inglês né Mas A cor oficial Do dragão Que é esse tom de rosa Que eu mostrei justamente No dragão que estava no pedestal E as mutações dele aí Que estão bem Aí né No caso diferente Do anterior Não está exatamente destacado No design do dragão Mas eu consigo demonstrar aqui No caso a primeira né A primeira na lista das mutações É o Stemming extra Na cabeça né Que no caso é uma parte de planta Que ele ganha basicamente Essas antenas extras aqui né Na cabeça dele A mutação 2 Dele que no caso São os espinhos de queixo Que ele ganha Esses espinhos aqui né Nessa região do queixo Que inclusive parecem mais algas né Por causa da minha cor A mutação 3 Que são as pétalas Da pata traseira Que ele ganha Justamente o que Foi apelidado de pétalas aqui né Na área de trás Estão brilhando inclusive Como vocês podem ver Por ser neon O 4 Que seria o Stemming da cauda né Que ele justamente ganha Aquela partezinha extra né Justo parecendo com antenas Aqui na região da cauda Vocês podem observar né Aqui E por último A quinta mutação É o Stemming de Sobrancelha Que ele ganha essa antena aqui Que sai justamente Da sobrancelha dele Como vocês podem ver né Esse par de antenas Na verdade E com isso Nós terminamos As mutações Que ele tem disponível né No caso E bom Agora nós vamos Para justamente as poções né Que esse elemento Esse elemento traz Só que primeiro Vamos mostrar as As decorações né No caso Ele tem o O chapéu do explorador né Que vocês podem ver aqui Que parece Faz ele parecer justamente Um explorador aí Um aventureiro Ele tem o colar de coco né Que é justamente Esses cocos com várias folhas aí Penduradas E ele tem a mochila Do explorador Vocês podem ver que ele ganha Justamente né Essa mochila aqui Para combinar com o resto do estilo né Parecendo justamente Até um design meio Indiana Jones né Como vocês podem observar aqui Bom Removendo aqui os acessórios né Do nosso dragão Que a gente viu Inclusive Na apresentação oficial Da temporada 11 E agora Vamos para as poções Verdadeiramente Dito no caso Eu tenho dois aqui Que são basicamente Dois dragões Com as poções Que não são inclusive O dragão dessa temporada né Esses são o Kenzel E o Podridão São dois dragões Que basicamente Tem as poções O Podridão Que é o meu Gelly Clay Que é essa lagartixa Tem a cor primária Cobra A cor secundária Pera E a cor terciária solo No caso Ele recebeu A poção A poção Do preset de ruina né Então esse é o resultado Que vocês podem ver Que tem essa temática Um pouco mais de selva E que faz sentido né Com justamente O tema Da temporada Que também A floresta Vocês podem ver Que ele ficou bem verde né Aqui Misturando também Muito bem Com as chamas dele Que são feitas de pedra Aqui né Que é até mais escuro Como vocês podem notar Em geral eu gostei bastante E aí tem o que exemplo Tem a poção Do tema da floresta Do tema da selva Que ele ganha A cor primária Selva O material primário Placa A cor secundária Pêssego Não Pêssego não Pera Também na verdade O material secundário Areia A cor terciária Grama E o material terciário Concreto Vocês podem ver Como ficou aqui né Que ele tem esse design Também um pouco mais Mais Camuflado né Nas florestas Como vocês podem observar aqui E uma observação interessante Como o dragão da temporada 11 Que também tinha a temática de selva Interessante notar Que ele combina com o novo né O Chris Alon Já que nenhum dos dois Consegue voar Apesar de não terem asas Nem magia Como vocês podem observar aqui Eles só conseguem pular E não sei se é combinado ou não né Se é uma coisa que foi organizada Ou se foi coincidência Mas ainda assim é interessante de se notar E bom galera Com isso nós encerramos O showcase Dessa temporada Que como eu mencionei né Os conteúdos são basicamente Utilizados De uma temporada anterior né Que é a temporada 11 Mas ainda assim bem divertida né E útil para aqueles que Estão interessados em pegar Esses itens que perderam Nas temporadas passadas Em geral galera Recomendo vocês darem uma olhada aí Se vocês tiverem a fim de pegar Esses itens exclusivos Temáticos de selva Ou pelo menos Esse dragão extremamente colorido E alegre né Que é o Chris Saloon E ainda por cima aqui Solta essa fumaça extra né Que é um detalhe único Ok mas Bom galera então O Joe Vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Na descrição desse like Favorito Compartilhe com seus familiares Amigos, colegas Todo mundo que você acha Que vai gostar do nosso canal E dos nossos vídeos E se você ainda não se inscreveu No nosso canal Se inscreva agora Para não esquecer Agora se você já está inscrito Mas não esquece bem Há vídeos dos novos vídeos Basta você clicar no sininho Que está ao lado do botão inscrito Na página principal do canal Assim você se verá avisando Quando sairem os vídeos novos E foi isso Fuuui Tchau Tchau